Olá meninas e meninos do canal Sashelangelaços, tudo bem com vocês? Hora mais feliz do meu dia, hora que eu venho trazer um conteúdo bacana para vocês, novas ideias, mostrar um pouquinho, compartilhar o que eu tenho feito por aqui, eu gosto muito dessa troca, gente, muito bacana. Bom, para você que está chegando por aqui agora, os paraquedas, para quem não me conhece, meu nome é Brenda Muniz, eu sou do canal Sashelangelaços, sejam todos muito bem-vindos, e o que temos aqui, o que temos, o que temos, o que temos hoje? Costaninha. Olha só, há pouco tempo eu fiz uma comprinha aí na Costaninha, a pessoa aqui está cheia de coisa para fazer, e aí está conseguindo trazer muitas novidades, mas olha só, tudo isso aqui, ó, são os potinhos de paitê, de biscuit, que eu comprei na Costaninha, vários, porque eu uso bastante, tá? Um mais lindo que o outro, olha aqui, comprei de um monte de cor, tem mais, tá, gente? É porque não coube aqui na mão para eu pegar tudo, então a Costaninha vende esses potinhos de paitês, a Costaninha vende apliques de acrílico, organizadores, a Costaninha vende tudo, né, gente? Essa que é verdade. Expositor, esse suporte que eu estou usando, as plaquinhas, se você ainda não conhece a Costaninha, gente, vale muito a pena, tem lá as estiquetas em camurcim, tá, que eu uso também nas minhas peças, os moldes de flores, gente, é muita coisa linda, muita coisa boa, e eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui nesse vídeo. Vou trabalhar com esses apliques aqui em acrílico 3D das princesas, Esses apliques aqui são grandes, tá, gente? Eles têm entre 6,5 e 7 centímetros, tá? Cada um. E eu vou usar para fazer esses arquinhos aqui. Olha o que eu preparei para vocês. Crianças estão animadas, tá, gente? Olha o que eu preparei para vocês aqui. Muito simples de fazer, prático, tá? Lembrando que Sasha Lovers, você é uma seguidora aqui do canal, estão lá no site da Costaninha, ó, www.costanine.com.br, com o meu cupom desconto, ó, cupom desconto Brenda, você tem 10% de desconto nas compras a partir de 50 reais, né? Essa Costaninha envia para todo o Brasil, tá? Olha que maravilha. Eu usei aqui, ó, os paetês, eu forrei o arquinho, coloquei aqui o paetê. Aqui eu usei glitter, glitter mesmo, tá? Curpurina. Aqui também usei, ó, os paetês, tá? E colei os apliques de acrílico das princesas. Então, aí, ó, estou fazendo uma coleção completa. Fiz essas três, resolvi trazer para vocês aqui no vídeo também, tá? Vamos lá? Para aqui, ó, vou fazer bem passo a passo para quem está iniciando, que eu acho que vale muito a pena. Ó, vou forrar a minha tiara com a pega mil. Estou usando aqui tiara de dentinho, vocês podem usar a tiara da preferência de vocês, tá? Olha só. Eu começo aplicando aqui atrás a pega mil. Fichinha número dois, ó. Estou usando uma fita verde água. Eu vou usar nessa aqui o aplique da princesa Ariel, tá? As outras era só para mostrar para vocês. E eu vou... Vou fazer depois. E aí, vocês vão poder ver lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, arroba Sachalandialaços. Aproveita já, me segue lá para ficar sabendo todas as novidades. A indica sobre o Instagram, sobre o empreendedorismo que eu estou passando lá também. Além de todas as peças que eu confecciono. Tudo lá no meu Insta. Se inscreve aqui no canal também. Achei o sininho das notificações para vocês não perderem nada, nada, nada. Achei passando aqui. E vou colando, ó. Tá, e aí eu vou passando a mão assim para poder grudar bem, tá? Faço a mesma coisa. Venho aqui. Eu vou fazendo assim por etapa, pouco a pouco, tá? Vou passando. Pronto. Aqui, gente, eu já falei isso em todos os vídeos que eu for roxar, eu falo a mesma coisa. Eu não vou passar a pegamil toda, até aqui a outra parte do dentinho, como eu costumo fazer. Vou passar a metade aqui, ó. Tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Com a tesoura, deixa eu achar minha tesoura, porque a mesa da pessoa tá bagunçada. Ó. Aqui, eu vou ver onde termina, começa o meu dentinho. O dentinho começa aqui. Então, eu vou medir até aqui a fita, ó. Venho bem, corto. Tá? Pego essa pontinha e já vou selar. Pronto. Consegui selar. Aí sim, eu venho com a cola e termino de passar cola aqui na chiara. Por quê? Porque a pegamil é uma cola altamente inflamável. Então, se você passar a cola e for selar a fita depois, pode sofrer um acidente sério aí, tá? Porque ela pega fogo de verdade e aí vocês podem queimar a mão. A chama vem tão alta que uma vez quase pegou no meu rosto, tá? Então, assim, tenham cuidado. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que ter cuidado com essa cola, tá bom? Eu uso ela realmente só pra forrar a chiara. Pra fazer a colagem aqui, dois apliques, eu não vou usar ela. Eu vou usar a T6000, porque eu acho que ela rende mais pra isso, tá bom? Então, agora eu já vou direto fazer a colagem do aplique. Quanto é a métrica, ó? Eu vou medir daqui da pontinha pra cima, eu vou medir 10 centímetros, tá? Vou medir 10 centímetros, só. O 10 aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou marcar aqui com a própria lapiseira ou a caneta, o que for. Ó, fiz uma marcação. E agora, eu vou passar a Tecbond 3, ou a 793, ou a 200, fala o que você preferir. Eu uso a 793, tá? Vou pegar aqui, ó. Vem aqui no verso do meu aplique. Não passa na fita, tá, gente? Ó, eu vou passar aqui no aplique. Ó. Viu? Passa no aplique, porque na fita, ela escorre, ela mancha, fica um trabalho feio, tá? Então, vocês fazem, porque não vai ficar um acabamento legal. Ó, e aí, eu venho aqui, ó, e já colo. Bem aqui na minha marcação, tá? Colo. Ele não é moldável, né? Ele não é ondulado, tá? E se aplique, ó. Ele vai ficar assim. Então, vocês vejam uma posição bacana pra vocês colarem, porque ele vai ficar restinho. Mas ele fica bem bonito, viu? Bem bonito mesmo. Certeza que vocês vão gostar. Já tá fixo aqui, porque o acrílico cola super bem com a 793 aqui na tiara, tá? Brenda, posso usar outro tipo de tiara? Posso usar tiara cristal, transparente, tiara de aglite? Vocês podem usar a tiara que vocês quiserem. Aqui, eu quis trazer nessa tiara, porque eu quero mostrar pra vocês esse efeito que dá e como vocês podem colar, que eu acho que fica super bonito. Eu vou usar, até eu botei aqui no saquinho, porque eu só vou quebrar o postinho, tá? Eu sou dessa, gente. Mas eu vou usar, olha só, essas conchinhas aqui. Esse paite, porém de conchinha. Olha, que lindo, tá? Já que eu tô usando aqui a Ariel, tá bom? Tá bom? Então, como eu vou fazer, ó, por etapa também. Vou passando aqui. Essa aqui é a T6000. Vai dar pra vocês verem direito, porque eu botei um clips aqui, tá? Mas é a T6000 que eu tô usando. Então, vem, já vou passando aqui, ó. Pode ser com a Pegamil? Pode. Pode ser com a cola de silicone? Pode. Pode ser com a Tecbons? Não. Pelo mesmo motivo. Ela vai manchando a fita. A fita endurece. Fica um trabalho mal acabado, tá? Ó. E aqui, vocês podem pegar... Nossa, essa aqui minha tá destruída, coitado. O palito pega extrace. O meu tá destruído. Tem que trocar já. Vou procurar ali o meu saquinho, que eu tenho vários. E aí, como são conchinhas, eu vou arrumar assim, tá? Com o palito pega extrace, eu vou colando. Mas, com as outras, como que eu fiz? Eu peguei um papel. Papel ou fixe? Papel sofixo, normal. Papel branco. Peguei um papel, joguei aqui em cima da minha mesa. Peguei o postinho e fui jogando aqui em cima do arco todo, tá? E aí, depois, eu fiz aqui... Eu não, marido. Se ele ouvir que fui eu que falei que eu fiz, ele vai falar que não fui eu. Ó, um funil de papel, botei dentro do postinho e joguei o restante aqui dentro e guardei, tá? Foi assim que eu fiz. Maneira bem, bem prática mesmo. É super simples. Esse aqui, então, é mais simples ainda, porque é só colar aqui as conchinhas. Se vocês não quiserem usar a conchinha pra trabalhar aqui com o Ariel, eu posso dar mais outras opções pra vocês. Eu vou mostrar, peraí. Deixa eu colar aqui, porque eu já passei a cola, né? Pra não ficar feio, tá? Deixa eu dar uma empurradinha aqui. Olha só, e aí eu vou... Esse aqui eu quis fazer diferente só porque era no vídeo. Não é que eu quis trazer várias opções pra vocês, variedade, né? Dá opções. Ó, vocês podem usar estrelinha de láz também, que fica bonitinho pra Ariel, tá? Essa aqui que eu usei na Rapunzel, ó, dá pra vocês fazerem também com coraçãozinho, igual eu fiz aqui, ó, com corações. Eu sei que ela fica bem bonita, tá? Bem bonita mesmo, bem diferente. Ó o que acontece, ó, com a cola. Então, vamos lá, deixa eu ir arrumando aqui, ó. Ó o que acontece, ó. Já vem só a cola. Ela é uma cola de contato, ela seca rápido, mas dá pra gente trabalhar com tranquilidade, tá? Já a Pega 1000, se eu tivesse usado aqui a Pega 1000, ela já teria secado e eu não iria conseguir, nesse momento, colar de novo. Eu teria que ficar aplicando novamente a cola, aplicando novamente a cola até... Porque ela seca e não gruda mais. Essa T6000 não, ela seca um pouquinho, mas ela como é uma cola de contato, ela continua grudando aqui os confestinhos, tá? Então, eu vou fazer isso até aqui embaixo a ponta. Eu não vou reservar os 5cm, porque não vai incomodar a orelha, atrás da orelha. Eu vou colando normalmente, eu posso ir, ó, juntando aqui um pouquinho mais, ó, apertando, tá? Ó. Então, eu vou fazer isso aqui, todo esse lado, aqui a mesma coisa, e quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Prontinho, gente, olha só. Aqui desse lado eu fiz o mesmo processo, eu passei mais até aqui dentro um pouco a cola, ó. Bem pouquinho, tá? Tá aqui, opa, focou. Aqui, fui colando, ó, da mesma forma que eu mostrei pra vocês aqui desse lado, passei a cola, e fui colocando os apliques, ó. Os paiteis, né, que a gente chama, até finalizar. E é isso, não tem segredo nenhum, é só mais uma ideia mesmo. Esse aqui eu fiz com conchas, da Ariel, esse aqui eu fiz com paiteis de coração, pra Rapunzel. É Rapunzel, gente, essa princesa é, né? Esse aqui eu fiz com glitter, e aí se vocês quiserem que eu ensine a vocês depois a passar com glitter, pro glitter ficar dessa forma aqui, ó, pra não sair, ele não sai, tá? Ele não solta da fita. Vocês deixem aí nos comentários, me peçam, que aí eu trago pra vocês um próximo vídeo. E esse aqui eu fiz com estrelinhas. Eu fiz um com cada um, de cada um, ó, de cada modelinho. Esse aqui eu fiz da Branca de Neve. Então, aqui, todas as tiaras feitas aí com os paiteis da Costanini. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado aí, de repente, alguma ideia. Às vezes a gente tem esses apliques em casa, não sabe muito o que fazer. Pode ser feito com apliques em biscoito também, pode ser feito com qualquer tipo de aplique que vocês tenham, não somente das princesas. Mas, eu trouxe o tema das princesas aqui, porque é um tema muito vendido, gente. E, invistam em princesas, gente. Princesas, olha, vendem o ano inteiro, tá? A mamãe tem um aniversário, ela pergunta se tem um laço de princesa, um arquinho de princesa. Tem uma fechinha, quer dar uma lembrancinha? É sempre alguma coisa da princesa, porque toda menina ama uma princesa, tá? Então, é um tema que vocês podem investir nas fitas, nos apliques, que vocês sempre vão ter venda, tá? Então, ficou essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. E, dessa maneira, vocês também ajudam o vídeo a chegar a mais pessoas. E mais pessoas vão poder ter acesso a todas essas dicas que eu passo aqui para vocês, tá? Se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. É isso. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.